E quem não gosta de Lulu Santos? Músicas interessantíssimas, atualíssimas, up to date. Meu destino é ser estar. Estivemos aqui no Teatro Riachuelo, bem aqui na Zinilândia. Se você gosta de um bom musical, venha cantar e dançar. Meu destino é ser estar. Musical com músicas de Lulu Santos. Nós estivemos aqui e assinamos embaixo. É um grande musical, up to date, atual. Pouco mais e mais a cada dia. Satisfazer a Tua vontade também me sacia. Vem me hipnotizar. No alto andar, no ar me acaricia. Gosto corrente amor que ninguém desconfia. Eu quero tudo com você, que só sabe viver. Querida, como é que está na novela? Como é que está se sentindo? Está ótima, está ótima. É comédia, né? Comédia. E assim, personagem meio romântico. Gostoso fazer um romance aos 67 anos. Muito bom. E parece? Imagina. Não importa que não pareça, mas é legal para o público ver que é um casal que tem atitudes românticas, tipo andar de mãos dadas, dar beijinho na praça, levar flores. Acho muito legal mostrar uma relação romântica com mais idade, assim, para o público. É legal. Você teve algum trabalho em utilizar a música do Lulu Santos? Como, mamão? Teve algum trabalho em utilizar a música do Lulu Santos? Teve algum trabalho? Seu já? Ainda não. No teatro? A televisão? Não, mas eu amo a música do Lulu Santos, a obra dele é imprescindível. Eu acho que Rita Lila e Lulu Santos, para mim, são os melhores no rock e são criativos. E eu amo, amo profundamente. Por isso que eu estou aqui. Vera Fischer por Vera Fischer. Sempre corajosa, sempre curiosa e audaciosa. E adorada por todos nós. Beijão. Que bom, obrigada. São muitos anos. Obrigada, obrigada. Calaí, esse teatro é a glória do Rio de Janeiro no momento, abrigando todos os musicais. E Lulu Santos, aqui no Sangue, como é que você vê isso? Olha, eu sou... Bom, primeiro, um grande beijo. Um grande beijo para você. Que bom que vocês estão conosco aqui. Bom, primeiro, assim, é... Eu sou muito suspeito para falar sobre o Teatro Riachuelo, porque, de fato, a gente acabou de completar dois anos, enfim, estamos dois anos e três meses. Mas, de fato, é isso. Estamos aqui no centro da cidade, um equipamento de 1890, porque isso aqui é no cinema, não sei se todo mundo sabe, enfim. Aqui era o antigo Cine Palácio, que virou Teatro Riachuelo. Então, assim, ter a chance, o privilégio, a honra de recuperar um imóvel histórico como esse e transformá-lo, modéstia à parte, não só da aventura, como dos artistas que aqui estão. Mas recuperá-lo e transformá-lo no equipamento e num teatro, que está fazendo com que realmente a cena do teatro, da arte, da música, enfim, aconteça aqui no centro do Rio. É um privilégio. E hoje, em especial, com o nosso Lulu, né? Aí, realmente, eu sou suspeitíssimo para falar. É, êxtase. É, absoluto, em total, porque eu sou fã, absolutamente fã do Lulu. Tive o privilégio de, enfim, produzir muitas coisas com ele. Entre elas, o Noites Cariocas, né? Lá no Morro da Urca. E, realmente, shows antológicos do nosso Lulu Santos. Então, queria dar um grande beijo, enfim, a todo mundo que faz parte do elenco. Ao, enfim, ao diretor, aos artistas, etc. Mas, em especial, ao nosso querido Lulu, que é o maior hitmaker desse país. Um beijo, Lulu. Obrigado pelo bem que você está fazendo no nosso Rio de Janeiro. Você está fazendo muito bem a nossa cultura. Ah, eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. E, como apaixonado, eu tenho que contribuir com a nossa cidade sempre. Obrigado mesmo. Você é gente carinhosa. Para nós. Bom, começar com o Luciano Alves. A rainha dos musicais, infantis, adultos. Tudo, tudo, tudo. O que você está fazendo agora? Poderosa. Eu continuo fazendo Palavra de Mulher, viajando por esse Brasil. Ao lado de Tânia Alves, Virgínia Rosa. Três músicos maravilhosos. Estamos chegando de uma turnê norte-nordeste, patrocinada pela Vivo. Foi espetacular. E eu quero é mais. Vamos ver o que acontece. Lulu Santos está em que lado do coração? Aqui ou aqui? Ah, do lado esquerdo do peito. Com certeza. Adoro o Lulu. Conheço bastante o repertório dele. Canto as músicas dele. Quem não canta Lulu Santos? Acho que ele faz parte da trilha sonora da minha vida. Beijão, Lucinha. Bom te ver. Nossa amizade, ela é eterna. Delícia. Beijo no Cláudio Tovar, claro. Obrigada. Estou procurando marido. Vou ver se eu acho. Zé Ricardo, mexer com música de Lulu Santos é uma responsabilidade. É um desafio gigante, né? Uma obra de um mestre que mexe com a música pop de uma maneira brilhante. Então é um desafio enorme, mas que deixa a gente feliz. O resultado fica pronto. Vai ter uma novidade no espetáculo. Pessoas se inscreveram nisso? Serão os novos atores? Como é que é isso? Na verdade, Meu Destino é Ser Estar conta a história de um musical. De audições para um musical. Então a aventura teve a ideia de fazer uma audição real. Então as pessoas se inscrevem e no meio do espetáculo sobem ao palco para participarem de uma audição dentro do musical. Na verdade é um musical dentro de um musical. Então isso causa uma emoção muito grande, porque são pessoas reais que vêm participar. Está sendo delicioso. Bom, sucesso já vai começar a estreia. Está na sua hora. E merda para você. Muito obrigado. Meu Destino é Ser Estar. Valeu. Jean de Casca. Lulu Santos voltou à tona? O que você acha? Mas Lulu Santos nunca foi. Ele sempre esteve, né? Ele está sempre voltando, porque ele está sempre... Nunca parou. Você já cantou a música do Lulu Santos? Claro, várias vezes. Eu já adoro o Lulu. Onde você cantou? Eu estou aqui, porque quando eu não gosto do cantor, eu não apareço. Eu não venho ao teatro. Eu vim porque eu sou fã dele. Gostei da sua campanha no Globo. Pode falar para ele, que a audiência está grande. Achei pertinente sobre a próstata. Exatamente. Eu passei por esse problema através do meu amigo Neila Torraca, que me incentivou muito. Inclusive pagou todas as despesas. Porque eu... Não porque eu preciso, mas ele quis fazer isso por mim. Conversando com ele, e ele falou assim, eu vou te levar no meu médico. E deu positivo. Eu estava com um tumor, um tumor benigno. Mas até saber que não era benigno, ou era, eu sofri uma semana para saber o resultado. E aí dorme. Então eu aconselho a todas as trans, travestis, homens, todas as pessoas do sexo masculino, depois de 50 anos, que façam o seu exame da próstata. Eu fiz, graças a Deus, resolvi o meu problema. O médico tirou minha próstata. E agora eu posso dizer que eu sou mulher. Eu não tenho próstata. Jean de Castro, próximo show. Dia 17 agora, vou estar na sala Badem-Pau, junto com... João Roberto Kelly. É, com o meu querido João Roberto Kelly. Um show maravilhoso. Vai ser um show maravilhoso mesmo, porque o João Roberto Kelly me dirigiu em 1966, em Legels, em Opiarte. E no dia 15, eu estarei com as Mulheres de Chico. O baile de máscara, no Teatro Rival, dia 15. Então eu tenho dois shows assim, um dia numa sexta e um domingo. Graças a Deus, né? Mas sobre a próstata, é uma campanha que eu fiz questão. Tem pessoas que escondem, né? Mas eu não escondi, porque é uma coisa que... Ou se fosse benigno ou manigno, eu falaria do mesmo jeito. Porque nós não estamos aqui para a eternidade. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu estou aqui maravilhosa. Foi uma operação super rápida. Me recuperei muito bem. Estou mais viva do que nunca. Sucesso aí, você é nossa amiga. Você é sempre gente carioca. Adoro esse programa. Eu sou gente carioquíssima. De Oswaldo Cruz, hein? Bom, conversar com Dona Deia, é como se conversasse com Dona Clara. Minha mãe é Clara, mas já faleceu. Também é mãe de Mísse, né? Que ficava em cima. Exatamente. Nossas mães são iguais. Essa é a mãe do Paulo Gustavo. Eu tenho que revelar isso. Como é que é ser mãe do Paulo Gustavo? É como ser mãe de qualquer pessoa. A Clara, né? É, Dona Clara, Dona Maria, Dona Sebastiana, Dona Joaquina. É a maior mãe, normal. A gente nunca cria achando que vai ser ator, nada disso. Aí, mas agora é meio complicado, porque muito trabalho que vocês têm, né? Você já está conhecida, né? Pois é, ele me bota lá no Instagram, agora tem essas coisas, né? Tudo que eu faço, ele me coloca na fita e, meu filho, é fogo. O Brasil pensa que eu sou maluca. Mas ele escreve com amor, né? Minha mãe é uma peça, é uma peça de teatro, né? É, minha mãe é uma peça. Da minha família, as mulheres todas da família, elas têm aquele jeito da Dona Hermínia. Começou com a minha avó, de Barra do Piraí, vovó Tidinha. Ela era uma Dona Hermínia terrível. Então, é uma sequência, é um clã. É um clã. Desde pequenininha, ele fazia teatro no colégio, era assim mesmo? Desde pequenininha. Vocês eram contra? Nunca. Não. Que bom, né? Então, pode ser que tenha esse diferencial, a mãe. Porque eu sempre achei, eu tive filho com 31 anos e eu falei, eu botei esse filho no mundo, a gente bota o filho no mundo, tem que amar. De qualquer maneira, vai ser ator, pedreiro, faxineiro, não importa. Você tem que tratar com amor. Olha, você é um amor de pessoa, você, o maior prazer, a equipe de gente carioca recebe você com o coração aberto. Muito obrigada. Você é gente, carinhoca. E eu conheço você há muitos anos também, foi um prazer. Não falemos de idade. Ela faz humor também. Mas, por favor. Tudo bom, tio? Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo. O que é pra você, Lulu Santos? Lulu Santos é um dos maiores ícones da música brasileira, né? O cara que fez a trilha sonora da vida de muita gente e continua fazendo até hoje. Então, sem dúvida nenhuma, é um artista pelo qual eu tenho uma admiração e um respeito enorme. O que você espera desse musical, que é tudo garotada nova e tem uma inovação, que a plateia vai poder subir e participar? Tem um lance desse? Ah, é, essa parte eu não sabia. Eu, pô, eu adoro musical, né? Então, eu tô acompanhando o trabalho que o Zé Ricardo vem fazendo junto com todos os atores e atrizes que estão participando do musical, em cima da obra do Lulu e tudo. Então, assim, não será nenhum problema pra plateia, certamente, porque cantar as músicas do Lulu todo mundo sabe de todas de cor. Tem um próximo, quer divulgar um próximo show seu? Pode, Rígida. O Detonautas toca agora no final de semana em Rio das Ostras, né? Que é aqui no litoral do Rio. E a gente tá fazendo produção do disco novo. Depois a gente tem um show no downtown, no Rio de Janeiro também, aqui no Rio. Dia 2 de fevereiro. Tamo aí trabalhando pra caramba e esperando que esse ano seja um ano positivo pra todo mundo. Sucesso pra você ou ser agente carioca? Sou agente carioca, com certeza. E, Luísa, o Lulu Santos, quem é pra você? Ah, eu amo o Lulu Santos. Desde sempre eu escuto, adoro a música, tudo dele. Acho ele uma pessoa incrível, um grande artista. Agora, estão trazendo todos os revivals, todos os musicais, né? Tem Frenética, teve Wanderleia e agora trazendo... Ele nunca parou, né? Ele sempre é atual. Você sonha em fazer algum musical nesse sentido? Olha, por enquanto não me ocorreu nada. Mas, quem sabe, de repente eu tenho uma inspiração. Que o humor é com você. Agora, cantar, por que que não, né? Pois é. Beijão. Beijo. Você é gente carioca? Isso aí. Vera, tamo no Revival, nos vários musicais, né? 70, todos, tudo na nossa época. Era Frenética. É, tá ótimo. Aí, vem o Lulu Santos com esse primor. Como é que você vê isso? Ah, eu acho ótimo. Hoje em dia, eu acho bacana essa... Eu acho que tem uma dramaturgia musical que... Trabalhar com teatro, eu acho que é uma peça de teatro e... Usando as músicas do Lulu, eu acho super. Um casamento muito bom, né? Você já fez várias músicas, claro. Você acha que voltou realmente o gênero musical para nós brasileiros? Atuar e assistir. Voltou hoje já faz tempo. Eu acho que tá se solidificando. Mas, é... A partir do ano 2000, já começou. Musical já começou a se instaurar no Brasil de uma maneira muito profissional, muito bacana e muito bem-vinda. Obrigado. Bom espetáculo. Fernando Resco, gente carioca. Resquinho. Bacana. Tudo bom? Graças a Deus. Melhor ainda agora na vossa presença. Sérgio Lourosa. Próximo evento, próximo show? Agora é carnaval, né? Agora o bicho tá pegando já. Que agora... Vem sozinho, vem com a banda. Pô, na verdade, eu tô lançando o Bloco Dolorosa. O Bloco Dolorosa. Sai de onde? Pô, na verdade, não sai. Ele só brinca. Ele tá onde... São vários pontos, na verdade, que a gente espalha pela cidade e pelo Brasil de uma maneira geral. Mas, pô, depois eu vou botar no meu Instagram lá, né? A programação completa. No Santos, tá em que lado do coração? Ah, pô, cara. Em todos os lados, né, cara? Pô, o cara é antológico, assim, né? A quantidade de hit que o cara tem, né, cara? Pô, acho que talvez o maior hitmaker do Brasil. Ah, um, dois, pelo menos. Dá pra não falar que é o maior, né? Mas, pô, aqui é um, dois, mas com certeza, né? É só canção muito foda. Não pode falar, né? Porque não deu programa, programa de respeito. Não vou falar que, pô, aquele tem canções foda. Desculpa, gente. Mas é meia-noite, já pode? Já pode? Tá valendo. Tchau, beijão, bom espetá-lo. Boa prisão, moleque. Obrigadão. Eu assisti o musical 70 do meu amigo Federico Redder. Como espectador, adorei. Essas três estrelas cantam muito, dançam muito. 300 figurinos. Quantas mudanças de roupa? Caramba, eu acho que eu tenho mais de 10. Com certeza. Com certeza mais de 10. Não sei ao certo. Como é que vai trabalhar com um elenco tão, assim, tão numeroso? Cara, no começo é complicado, mas a gente se acostuma, porque é muito divertido, né? Nome. Nome. Camila Brauna. Érica Afonso. Honey Houston. Bom, essas aqui são maravilhosas. Além das três frenetes, minhas amigas de muitos anos. Então, data, hora e local que vocês estão em cartaz. De quinta a domingo, quinta e sexta, oito e meia. Sábado, cinco horas e às... Nove. Nove. E às vinte e um. Duas sessões. Duas sessões. Eu fui na segunda. E no domingo, às dezesseis horas. Agora... Dezoito. Dezoito horas. Dezoito horas no domingo. Teatro Net Ri, bem no centro, se quer a campos. E essa é a última semana. Última semana? Última semana na nossa temporada. Então, vão todos. Vão para São Paulo? Com certeza, mas a gente está vendo se continuar lotando, né? Se essa semana lotar, a gente pode prorrogar. Quem sabe? Vocês vieram de outros musicais? Sim, eu fiz Shrek. Também fiz São Roberto. Em São Paulo ou aqui no Rio? No Shrek eu fiz tanto em São Paulo quanto no Rio. Sou Roberto, eu fiz só aqui no Rio. E você vem de onde? Em 60, aqui no Rio também. Ah, você fica com a Wanderleia, minha amiga. É, com a Wanderleia. Eu fiz a pequena loja dos horrores em São Paulo e fiz Aladim também. Olha, parabéns para vocês mais uma vez, vou falar em público, gostei muito. Já mandei pela internet o Federico, a Rita também que é minha amiga. Parabéns que vocês voltem em outros musicais. Vão para São Paulo agora com a peça? Sim, em março, né? Acho que em março. Vão ficar milionárias. Oh, meu Deus, Deus ouça você. Toma lá, toma lá. Deus ouça. Deus ouça. É isso aí, três estrelas do Gente Carioca. Já pegamos as estrelas negras do espetáculo, estão presentes. E agora esses dois astros. Ele faz um astro meio... Dá uma pinta maravilhosa. Você é ótimo, sempre. Obrigado. Tira o arroba, mostra um tudo, que delícia. Bom, como é que ia fazer esse musical? Ah, é bem desafiador, né? Porque primeiro eu falo de um tema muito atual, muito pertinente. O que aconteceu na década de 70 nos assombra até hoje. E por outro lado também o que eu faço meio que é um alívio cômico para a plateia. É gratificante também as pesquisas de personagens da época, tipo Jô Soares, Trapalhões e tudo mais. É um trabalho bem enriquecedor, bem bacana mesmo. O seu número de plateia é muito bom, né? Você é outro rapaz dessa plateia. Excelente também. E como é que ia trabalhar com esse elenco tão grande? Você já te conheço de antes. Como é que ia trabalhar nesse musical? Tá sendo incrível. É o primeiro grande musical que eu faço. E o elenco, que muitos já eram dos 60, que vinham antes, eles me abraçaram de uma forma tão incrível que viraram minha família. E pra mim tá sendo incrível. Tá sendo um aprendizado imenso. Cada dia aprender com cada um deles. É incrível. Lua Blanco, você que é uma mulher da família dos melhores compositores, arranjadores, maestros. Como é que você vê Lulu Santos? Ah, eu sou muito fã do Lulu Santos. Desde a adolescência eu via muito. Eu decorava as letras, cantava muito. Com certeza da música pop brasileira, das coisas que eu mais tenho apego. Você tem feito muito show? No momento não, eu tô planejando meu próximo projeto musical, gravando, pensando no que que eu vou lançar. Show vem depois. O Bini Blanco é seu avô? Meu avô. Maravilha, maravilha, fiz um teste uma vez com ele, musical Gaula das Loucas, que não saiu na época. Fui no apartamento, a Rotoneleiros, fui no apartamento dele, né? Fui no apartamento, nunca mais esquecido. Maravilha, ele tratou muito bem até. Mas o musical na época, direção Maurício Scherman, não saiu. Entendi. E a gente ia na casa dele fazer o teste. Uma delicadeza maravilhosa. Eu não disse que o musical assinado por Lulu Santos é o must do Rio de Janeiro. Vamos dançar e cantar, porque meu destino é ser estar. Maravilha, Maravilha, Maravilha.